Cavalo salado Cavalo salado O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Cavalo salado O combustível do vaqueiro O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar de pé Onde tem bola eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha No meio do divantelo Onde tem bola eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com a raquerinha No meio do divantelo O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Olha meu parceiro João Paulo Gela Goela Meu parceiro Renato Rei da Gela É um litro de dré